TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Pra você que acompanha a TV da Fronteira, nessa última segunda-feira, 10 de outubro, tivemos na Câmara de Vereadores de Barracão, conversando um pouquinho com a assessora jurídica, a doutora Fabiane, que apresentou o projeto de lei, lei orgânica na Câmara de Vereadores, que foi protocolado pelo vereador Marcos Belan, nessa última segunda-feira, foi aprovada em primeiro turno. Companhe a seguir. Então, contextualizando um pouco, como eu falava na sessão, a gente tem um regimento interno da Câmara e uma lei orgânica de 1990, então bastante ultrapassados, embora no decorrer desses anos a gente tenha feito inúmeras adequações e resoluções e emendas, alterando tanto o regimento como a lei orgânica, nós tínhamos de forma esparça isso e havia uma dificuldade pra quando os vereadores entravam, então eram eleitos, novos vereadores aqui na Câmara, a primeira lei que eles vão se interar do procedimento legislativo é o regimento interno. Então, muitas vezes, liam ali uma coisa que não estava mais sendo aplicado aqui no decorrer do processo legislativo. Então, fizemos inúmeras adequações nesse sentido, fizemos também bastante consolidações, o que é isso é nós pegarmos todas aquelas alterações que nós fizemos ao longo desses 30 e poucos anos, consolidamos hoje num novo regimento interno da nossa Casa Legislativa. Antes de a gente colocar em discussão e votação o regimento interno propriamente dito, hoje passou pela Câmara a proposta de emenda à lei orgânica municipal, porque antes de alterar o regimento nós temos que ter isso alterado lá na lei orgânica. Então, foi discutido e aprovado já em primeira votação as alterações que foram feitas, o projeto de lei que propõe a emenda da lei orgânica. Depois de passado todo esse trâmite, virá para discussão e votação, apreciação dos vereadores, o projeto de lei que altera, então, em si o regimento interno da Casa. Teve alguns artigos polêmicos que cada mesa diretora, às vezes há alterações no sentido de alterar a própria reeleição da mesa diretora, é um assunto polêmico que gerou discussão durante o projeto de lei, onde nós tiramos, então, o fato da reeleição. A reeleição não é um direito absoluto do vereador, então, assim, não há nada de inconstitucional nisso, tanto é que daqui dois, três anos, quatro anos, se vier outro presidente, outra composição da mesa diretora, quiser alterar novamente, vai alterar se tiver, logicamente, aprovação por maioria dos seis membros que precisa para aprovação desse tipo de alteração. Também a questão dos vereadores que residem no município vizinho aqui de Dionísio Cerqueira. Então, ao longo dos anos, nós tivemos já muitos vereadores que residem em Dionísio que foram vereadores em Barracão. Por muitas vezes, isso foi alterado, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Então, pode residir no município de Dionísio Cerqueira? Não pode, somente no município de Barracão. Hoje, nós deixamos de uma forma que tem que, o vereador pode residir tanto no município de Barracão, como no município de Dionísio, desde que no município de Dionísio seja no perímetro urbano. Da mesma forma, não há nada de inconstitucional nesse sentido. Nós temos muitas cidades geminadas que fazem da mesma forma. Então, por ser justamente essa característica de cidades gêmeas, é uma situação atípica e que favorece, na verdade, todos os habitantes, enfim, os eleitores dos dois municípios. Ficamos mais ou menos uns dois anos. Não de forma contínua, porque nesse, vamos dizer, que uns nove a dez meses ficamos só em cima dessas alterações. Porque não fizemos alteração de um ou dois artigos, nós refizemos de forma integral. Então, acrescentamos muita coisa, onde muitas vezes gerava dúvida e a mesa diretora tinha que decidir. A gente colocou tudo isso de uma forma hoje que está muito bem explicado, tanto no regimento quanto na lei orgânica. Também, se me pedia antes artigos importantes que foram alterados, nós temos a questão da ouvidoria parlamentar, que criamos um capítulo só para isso, que é uma exigência do Tribunal de Contas, que há algum tempo nós já tínhamos essa exigência e tínhamos que mudar. Então, aproveitamos fazer essa alteração e já acrescentar. Criamos também um capítulo muito importante sobre o Conselho de Ética e de Coro Parlamentar para resolver questões internas entre os vereadores, que muitas vezes, da mesma forma, ficava sem solução ou o presidente tinha que tomar partido. Então, hoje nós temos isso de uma forma legislada aqui na Câmara de Vereadores e que pode ser seguida. E, enfim, qualquer dúvida está ali documentado para quem possa querer aplicar. Bom dia, a todos, bom dia. Aos ouvintes da Rádio Fronteira, amigos da imprensa que nos acompanham. Sim, hoje nós aprovamos em primeiro turno esse projeto, no qual foram extintas algumas situações, readequadas outras situações. Tivemos uma questão bastante que foi discutida em plenário aqui com os colegas vereadores, a questão da reeleição, onde foi vetada. Nós entendemos aqui, tanto é que vocês viram, acompanharam que foram oito votos favoráveis, mas apenas um contrário. Esse vereador que votou contrário, ele gostaria que tivesse a reeleição. Mas nós, na maioria, decidimos que a legislatura 2025, 2028, não haverá a reeleição. Acreditamos nós aí que é uma forma de você dar oportunidade a outro candidato que possa ser presidente de uma casa de leis. Eu acho que é muito importante você deixar que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Como vocês estão acompanhando, por exemplo, o Congresso não tem reeleição. Eu falei até agora há pouco aqui. No artigo 57 da Constituição Federal, veta essa questão do Congresso. vocês estão vendo que o próprio CSTF também está vetando aí reeleições aí nos estados para presidente de câmaras estaduais aí, né, Assembleia? CSTF. Então, nós, foi discutido aqui, batendo papo aqui com os colegas, onde falaram que nós estamos indo contrário aos outros municípios. não, não, nós não queremos ser diferente de ninguém, não. Nós queremos dar oportunidade a todos. Se vocês analisarem os municípios próximos nossos aqui, vocês que acompanham o trabalho dos vereadores, a nossa imprensa maravilhosa que nós temos, município de Nuscerqueira, vocês estão vendo, são quatro presidentes que vão passar ali, né, município de Bom Jesus também. Tem a questão ali que eles têm um mandato com direito a uma reeleição. E, Barracão, nós ainda tínhamos, o presidente poderia ser candidatado, se candidatar e ser novamente presidente. Então, esse artigo foi vetado, né, foi vetado, foi aprovado no primeiro turno por oito votos favoráveis. Então, nossos colegas aqui da Câmara, o Beto e a doutora Fabiane Wojtkowski, trabalharam aí mais ou menos há dois anos já, nessa questão, né, estão trabalhando. Essa ideia já vinha aí desde do outro presidente da casa, do 2021, né. Então, esse projeto foi bastante discutido, bastante analisado, e tanto é que vocês viram que foi um consenso de oito vereadores para essas alterações. terça-feira que vem, teremos votação em segundo turno, né, e provavelmente, com certeza, será aprovado. E vamos continuar trabalhando dessa forma, né, gente, dando oportunidade a todos, que está atrapalhando algumas coisas aí que não eram mais usadas na outra lei orgânica, né, foram retiradas, algumas coisas foram acrescentadas, mas tudo dentro da legalidade, né, tudo dentro da legalidade, para melhor, para que seja, tenha um melhor andamento dos trabalhos dessa casa. Então, é outro assunto, que também, um colega não concordou, a questão de você, as posses aqui na Câmara, eram todo dia primeiro, né. Então, nós concordamos, foi acrescentado esse item para que seja a mesa diretora que assumir, decida, né, mas a princípio pode ser o dia 2, dia 3, dia 4, né. Eu acho que isso não interfere em nada, e outra coisa, para quem, né, nos acompanha, até foi uma questão, estão tentando se promover, estão querendo decidir, é, o dia de fazer a posse, não sei o quê, nós nem sabemos se vamos estar aqui na próxima legislatura. O colega vereador até, ele quis debater, porque a gente, essa mesa, está tentando se promover. Não, senhores, entendo uma coisa, nós somos vereadores até o dia 31 de dezembro de 2024. A mesa que vai assumir será outros vereadores que forem eleitos o ano que vem. Nós não temos bola de cristal para saber se nós vamos estar como vereadores. Então, é uma situação aí que foi tranquila, mas um pouco equivocada de certas pessoas que dizem que esses vereadores querem se promover. Ninguém quer se promover, porque nós nem sabemos se vamos ser reeleitos, nem sabemos se vamos estar vivos amanhã, como é que eu vou saber se eu vou ser reeleito em 2024, né. Então, foi mais um assunto debatido, mas no final deu tudo certo. Oito vereadores concordaram com essa nova lei orgânica. A partir da semana que vem, terça-feira, teremos uma nova votação em segundo turno e com certeza será aprovado, né, porque tem assuntos aqui que eu acredito que não são necessários estar no papel que tem que seguir. Ah, aquela burocracia toda, né, e o povo brasileiro está cansado de burocracia. Nós temos que tentar simplificar o máximo possível que eu tenho certeza que as coisas, quanto mais simples, melhores elas fluem, né. Seria isso. A próxima mesa diretora, os próximos vereadores que entrarem aqui, se eles tiverem dois terços dos votos, eles podem vir aqui e debater, tentar mudar alguma coisa. que eles não estão concordando nos regimentos internos, no regimento interno, na lei orgânica, eles vão debater entre os vereadores que assumirem essas cadeiras nas quais nós estamos agora e eles poderão mudar, né, mas vale ressaltar que nós tivemos, temos uma assessoria jurídica muito capacitada, né, foi trabalhado esse assunto muito técnico, foram coisas bem específicas, né, dentro da legalidade e com certeza até fomos questionados a questão da legalidade se acaso algum colega, alguma pessoa se sentir ofendida, pode procurar os seus direitos, achar que não está legal aqui como foi feito, pode procurar os seus direitos, né, mas tem coisas que a Câmara tem sim o poder de fazer, né, se nós não pudermos fazer nada, não tomar nenhuma atitude e nenhuma mudança internamente, então vamos ter que abandonar esse negócio aqui, se tudo temos que pedir permissão ao judiciário, a um promotor, a um juiz, o que a gente pode fazer? Então vamos abandonar esse negócio aqui, né, vamos deixar vazio esse aqui. Nós temos sim que optar e fazer as mudanças que acharmos que serão melhores, que vai melhorar o andamento dos trabalhos do vereador do município, né, e nós não temos que estar nos preocupando com a opinião, com a ideia, se pode ou não pode, desde que a nossa assessoria jurídica falou que está dentro da lei, por que que nós vamos discutir, né, e um promotor e um juiz, aí eles não podem vir aqui também decidir o que nós estamos fazendo. Nós temos que ter um pouquinho mais de autonomia também, né, mas seria isso, foi tudo em ordem, um trabalho bem feito dos colegas, dos funcionários dessa casa e terça-feira nos encontramos aqui pra pra voltarmos em segundo turno. TV da Fronteira O sucesso é todo seu!